Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é da sessão especial de domingo, de anime especial de domingo, dos filmes, né? Ou Ovas, no caso hoje é um Ova. O Ovas vai se chamar, ou vai se chamar, ele se chama Kassetogur. Kassetogur é casseto de fita cassete, mas fita cassete geralmente a gente se referencia a fitas de música cassete, e a filmes VHS, mas aí fica ambíguo no anime, porque é mais pro VHS, mas são cassetes, ou seja, são fitas magnéticas de filme, né? Geralmente, de audiovisual em geral, na década de 80, 90 e morreu no 2000 em diante, né? Porque o CD dominou. Esse OVA, ele tem 7 minutos e pouco, é bem curtinho, e eu peguei ele porque eu tomei na correria, então eu precisava fazer uma coisa mais curta. Fiz o artigo, consegui fazer o artigo dessa vez, dá pra mostrar, tem imagens também. Mas o Ovas é mais ou menos assim, ele tem um plot muito interessante. A frase dele é, boas coisas, boas obras não morrem, boas obras são sempre relembradas, estão sempre presentes, não importa se elas são antigas. E isso também é referenciado à nostalgia da materialidade, da onde as obras são armazenadas. Ou seja, bons armazenamentos, boas caixas, bons recipientes, também fazem parte da nostalgia para além do conteúdo. E essa é a pegada desse anime. Porque ele é nostálgico em todos os sentidos, não tanto assim, porque ele é de 2015, feito por Japan Expo, Japan Animator Expo. Que é uma espécie de mostra, concurso, eu acho, de novos animadores, ou de apresentação de animes de novos animadores, ou de pequenas equipes. E esse é um anime que foi apresentado nesse Japan Animator Expo em 2015. E no caso, esse plot dele de ser uma coisa um tanto nostálgica, de trazer a materialidade por presente para além do conteúdo, que a gente vê muito com vinil, por exemplo, ou com carros antigos, ou com livros mesmo. Porque livro é uma coisa completamente arcaica hoje em dia, mas tem todo um fetiche por papel e por livro, onde a gente mantém a materialidade do negócio. Além do conteúdo. Tipo, a gente pode ter o conteúdo do livro num PDF, num arquivo de... como é que é o nome? Do leitor do Amazon, do Kindle. Porém, ainda é muito forte o fetiche pelo material. E no caso da fita cassete, é uma mídia completamente obsoleta, ultrapassada, que já é datada. E de qualidade, de armazenamento, em tudo ela é datada, ela não serve. Ela é uma mídia analógica, completamente descartável, né? A menos que o conteúdo não tenha sido copiado, né? Digitalizado. Mas depois que o conteúdo é digitalizado, é praticamente algo, enfim, obsoleto. E tem essa vibe no anime de, nossa, que legal, eu quero uma fita. Yuri, que é a personagem principal, vai buscar uma fita beta. Que é uma fita... eu não sei o certo. Tem umas qualificações dentre as variações de fitas magnéticas e de tecnologia magnética de gravação. A beta tem umas variações de acordo com a história da ciência das fitas, tal. As fitas cassete. Eu não sei qual. E eu não vou pesquisar porque é uma coisa que, enfim, vocês podem pesquisar se tiver curiosidade. Aproveito passar o artigo pra vocês, já que eu tô falando aqui acaba enrolando, mas... Esse é o artigo da semana que eu fiz, desse publicado nesse domingo. E essa é a protagonista Yuri. Ela é muito gente boa e ela é muito carismática. E ela tem um robô chamado Sandro, que é um mecha, que ela pilota, que é uma espécie de... Como é? Que videocassete, né? Aqueles leitores de fita beta. Ele lê a fita e, através da leitura da fita, ele consegue transferir o conteúdo fantástico da fita, que é a fita armazena, né? A história da fita. Para transformar a Yuri. Ou seja, é um tipo de Mahou Shoujo. É engraçado. Onde, a partir do momento que você usa de combustível uma fita antiga, essa fita antiga, ela te dá a energia e a força para você se metamorfosear, né? Virar uma... fazer um henshin, uma transformação. E é, no caso, essa transformação de coelhinha, que é uma homenagem a Furikuri, que a Yuri faz. Eu acho que é a Furikuri, com certeza. Então, tem todo esse esquema aí de as fitas serem espécies de receptáculos de poder. Para que o Sandro, que é o nome do robô do mecha da Yuri, consiga dar essa energia para que a Yuri se torne uma espécie de Mahou Shoujo das fitas betas. Ou das fitas VHS, ou das fitas cassete, não sei o certo. Esse plot, cara, é muito sem noção. Eu adorei. Tipo, é sete minutos. Esse plot é bem assim, tipo... Nada a ver com nada, sabe? E tava pensando nesse anime, conforme eu tava vendo ele. E eu tô vendo Aizouken, que é aquele anime popular dessa temporada. Que mostra exatamente as pessoas fazendo animações de sete minutos. E aprendendo a fazer animação no clube da animação lá da escola. Onde as personagens interagem e tal. Tem a produtora, a animadora de cenário, a animadora de personagem. Quando você vê esse anime, pensa em Aizouken. É muito legal. É muito legal. Porque você consegue ver o processo de produção. Mesmo sem ter o making of, o background do negócio. Você consegue imaginar, por você estar vendo Aizouken, toda a transformação do anime em anime. Ou seja, fazer o roteiro. Criar o personagem. Fazer o design. Fazer os frames de movimento. Por a trilha sonora de fundo. Encaixar a trilha... De som, né? Os sons de impacto. Que são a... Tem um nome, né? Não é trilha sonora. É os... Ah! Eu não lembro o nome agora. Mas tem os sons, né? Cada pesada no chão, que tem um barulho. É... Qualquer movimento de roupa. Qualquer movimento de explosão. Tem toda essa trilha sonora. Essa carga sonora. Que... Não é o Lost. Não é a trilha sonora. Mas é embutida junto a... A força, né? Do anime. Junto a... A fluição do anime. E esse anime. Eu vou passar as imagens pra vocês verem. Ele é muito bonito. É uma animação só de 7 minutos. Mas ela é muito bem feita. Sabe? É... Dá gosto de ver. Tipo aqui, por exemplo. Você pode pensar que esse meca policial. Que é o inimigo da... Que tá tentando fazer uma espécie de... De contraponto. Contra a Yuri, né? De gerência contra as fitas cassete. Pra ela não roubar as fitas cassete. Ele tem uma... Uma cor dupla ali. De 3D, né? Azul e vermelho. É interessante esse detalhe. E a Yuri transformada. Batendo, né? No... Nesse meca policial. Que tenta evitar. Que ela consiga resgatar. Essas obras. Que ela cultua, né? Que tão em fitas cassete. E o plot é simples. E ela exercendo o poder dela. Que ela ganha da fitas cassete. Junto com o Sandro. Que é o decodificador desse poder. Que é o robô dela. O meca dela. E lutando contra a polícia dos CDs. Que são a nova tecnologia. Que não querem... Meio que quer deixar como museu, né? Não quer que a antiga tecnologia ressurja. Que... É um culto um tanto quanto nostálgico. Da tecnologia de mídia, né? De mídia audiovisual. Que já é completamente ultrapassado. E os CDs. Os DVDs. Agora são a nova tecnologia vigente. E tem todo esse obscurantismo, né? De se tornar um oponente. A novidade de se tornar um oponente. Daqueles que tem uma nostalgia para o combo passado. Que é o caso da Yuri. E o plot é esse. E... Ó. É bonito. É bem animado. As cores são muito bem feitas. É tudo encaixadinho. Ele é meio que um AMV também. Porque tem uma música. Que fica tocando no fundo com uma letra e tal. É uma música também antiga. Para dar esse ar de retrô. E... É da hora para cacete, cara. É um... Acho que não é muito bem conceituado, né? Porque é um alvo muito simples. Mas quando eu assisti isso. E por eu estar vendo em Zouken. E por isso dar uma inflada no negócio. É... O negócio ficou muito na flor da pele. Porque eu gostei para cacete, assim. Eu gostei muito desse alvozinho. Por isso que eu quis fazer. A resenha dele. E dá para falar muita coisa sobre isso. Com um alvozinho desse. Assim... É... É muita informação interessante, sabe? Que você pode tirar de uma coisa muito pequena. Que tem uma mensagem muito singela. De você manter o valor com as coisas antigas. Mesmo que elas se tornem ultrapassadas. E coisas boas não morrem. Coisas boas elas são constantes e presentes no dia a dia. É... As músicas boas. Os filmes bons. Eles sempre vão ser bons. Não importa qual época que eles estão. No tempo e espaço. E aí tem o fetiche do armazenamento. Também é interessante. Principalmente no vinil, no caso, né? Mas... É um tanto estranho pensar em fita cassete. Porque, de fato, é... É uma mídia com uma qualidade muito inferior. E muito arcaica mesmo. Não tem nem condição de manuseio e de... É... É terrível, assim. Mas... É nostálgico. E é interessante. E eu, com certeza, gostaria de ter um vídeo cassete. E fitas cassete. Porque... É uma coisa muito interessante de você rebobinar a fita. Tem isso no anime? Rebobinar a fita, cara. Hoje em dia ninguém mais tem o prazer de rebobinar fitas. E é uma espécie de prazer. E nem apontar um lápis, sabe? São coisas estranhas que dão uma sensação diferenciada. A expectativa de rebobinar... Nossa! É assim... É a nostalgia do anime. É esse anime de 7 minutos que eu já... O vídeo tá maior que o anime já. Esse vídeo aqui. Mas só pra você ter uma ideia... Do quanto ele é interessante. E... E... Por isso que eu fiz ele de artigo. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Recomendando esse pequeno... AMV... Barra... Barra animação original. Que infelizmente não tem continuação. Mas é um plot extremamente interessante pra Mahou Shoujo. E... Com personagens bem legais. E dá pra desenvolver um cenário muito louco, cara. É... A la Triger mesmo, talvez. É... Do diretor... Do estúdio Triger, né? Tem uma vibe Triger ali. E uma vibe meio Gainax. Tanto é que eu acho que ele é inspirado em Furikuri, né? Porque... A Yuri, ela se veste de... Se eu não me engano... Com a mesma roupa que a personagem do Furikuri. O primeiro Furikuri. Não o segundo. O segundo eu não vi. Mas é isso, pessoas. É... Obrigado por me ouvirem. Vejam esse pequeno anime... Interessantíssimo. Que por incrível que pareça... Dá muita discussão. Paralelo. E... Quando você analisa ele com o Eizouken em paralelo. Fica muito melhor. Então vejam o Eizouken. E vejam esse anime. E entendam o que é ser um animador. E tentam desfragmentar conforme vocês veem o anime. Todos os elementos que constituem o anime. Pra você entender o que que é um anime. E aí você pode ter uma crítica sobre o anime. Mais constitutiva e mais sólida. Que... Eu tô tendo uns debates, né? Outros... Uns fóruns da vida. Sobre críticas. Mas aí é outro vídeo. É outra história. Mais das pessoas. E até mais. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.